Aqui gravando a tela e vamos fazer esse sorteio dessa vez pro negocinho autografado do John Talvez tenha um pouco de barulho lá fora, mas eu espero que não faça muito barulho E vocês ainda passam a me ouvir Então vamos lá, aqui tá a lista das pessoas que doaram A gente já colocou mais dois pra Laís, porque a gente errou da última vez E o último é 98 Então vamos aqui no random, um máximo 98 Generate 82 Quem foi o número 82? 82? Tá aqui, Carolina Guimarães Parabéns Carolina Guimarães Você ganhou um negocinho autografado do John Então depois você entra em contato comigo e me manda seu endereço por DM e eu... Por DM não, por mensagem E eu mando pra você Então é isso, muito obrigada pra todo mundo que participou nesse Project Prossom Não foi demais A gente se divertiu bastante com os perks E é isso, obrigadão gente, até a próxima Tchau